Minha atividade de sabadão hoje, lavar garagem, carregar algumas motos, trocar de lugar, dar uma volta pelo bairro. E aí, me! Troquei a posição das motos, lavei todas as Harley's, algumas das motos pequenas, consegui lavar, abastecer. Hoje foi um dia produtivo, motos limpas, lavadas, brilhando. É isso aí, galera. Espaço churo.